A Universidade Paranaense já possui uma história de sucesso com relação ao ensino superior na região, com mais de 40 anos. A equipe da Unipar sempre pensa na sociedade e busca oferecer comodidade e educação de qualidade. E foi pensando nisso que foi criada a modalidade de ensino semipresencial, oportunidade de graduação para quem não tem tempo e procura cursos com tecnologia e aulas práticas. O semipresencial vem atender a uma demanda da sociedade, ou seja, o que nós oferecemos hoje a maioria das universidades e a Unipar? Oferece o ensino presencial, que é aquele que o aluno tem que vir todos os dias na universidade, ou então oferece o ensino em EAD, que o aluno não precisa vir na universidade, ele assiste tudo no ambiente virtual e vem apenas fazer a prova. O que a Unipar está ofertando são os cursos semipresenciais. É uma modalidade de ensino diferenciada. Cursos que a gente jamais conseguiria oferecer no modelo EAD, que são aqueles cursos que exigem aulas práticas, que exigem desenvolvimento de habilidades. Então, muitos cursos na área de engenharia, na área de saúde, na área de gestão, que exigem essas aulas práticas. Então, é uma modalidade que o aluno vem duas vezes por semana na universidade e os demais dias ele fica no ambiente virtual e estudando no ambiente virtual. As modalidades de ensino presencial e ensino à distância vão permanecer e o semipresencial será uma opção a mais de escolha. O presencial continua, o EAD continua. A gente tem que entender que são modalidades de ensino diferentes para atender hoje um público que não vem para o presencial. Por quê? Porque ele tem que se deslocar todo dia. Então, muitas vezes, quando o aluno coloca na ponta do lápis os custos com a mensalidade, o custo com a passagem todos os dias, o custo de deixar o filho com a mãe, com a tia, com a vizinha, o custo familiar, o custo do trabalho, porque também é cansativo. É muito mais cômodo você sair do trabalho, chegar em casa, comer, tomar um banho e ir para o computador assistir a aula. Então, esse público que hoje é o público do semipresencial, ele não está na universidade. Ele não está estudando. A gente tem que entender que nós temos um público de jovens muito grande que não consegue estudar, que não consegue fazer um curso universitário. Então, o que nós estamos é flexibilizando as formas de ensino, as metodologias de ensino, para que aquele público, aquela pessoa que quer vir todo dia na universidade, faz o presencial. Aquela pessoa que não gosta, não quer, ou então já tem uma certa maturidade, vai fazer o EAD. E aquele público que quer fazer um curso, muitas vezes da área de saúde, um curso que tenha uma prática, um curso de engenharia que não é oferecido no EAD, ele tem a opção do semipresencial. Quem quiser saber mais sobre os cursos semipresenciais, que são mais de 30 nas 7 unidades da Unipar, é só acessar o site www.unipar.br.